Coloca aí o vídeo que a pessoa gravou doendo com a perna quebrada em 4 lugares, 5 lugares. Coloca aí. Isso aí sou eu chegando no hospital. E eles falam que eu tava meio dopada, mas não tava não. Mas os médicos falavam pra você, olha, aconteceu isso. Não, falavam não. Mas eles não falavam não. Eu sabia. Tá tranquilo. A próxima vez que eu tiver um pensamento assim, eu só não vou, né? Eu sabia. Essa foi a dona Renata Fialdini, a primeira pessoa a chegar. E aí foi pós-cirurgia, que eles me arrancaram da cama e falaram que eu tinha que andar. A gente recomeça de algum lugar. A carga já pode ser feita porque a haste é exatamente pra receber carga. Pra isso, né? Você tem que andar, você tá brincando? É. Aí eles me botaram esse cinto pra eu não cair. Eu tava me sentindo assim... Fraca ainda, né? Muito... Fraca ainda. Anestesia. Eu levei um tombo, depois eu ponto aqui. Eu levei um tombo no banheiro. Eles te prendem nesse negócio. Esse enfermeiro foi um príncipe. Eles te prendem. E esse andador, que eu falei, gente, eu me senti assim, a cara da destruição, gente, falando sério. E pra botar essa meia com a perna preta, doía, doía. Eu vou falar, eu não sabia o que era dor, tá? Agora eu sei, eu tive dois filhos de parto normal. Você falou que dói mais que parto normal. Amor, mas se eu soubesse que doía, eu nem tinha pedido anestesia no parto normal, amor. Deixa eu te contar que isso aí doeu tão mais. E aí foram os primeiros passos? Foram. Foram os primeiros passos. E você nem colocava o pé no chão, né? Não, não. Eu fui colocar o pé no chão agora, tem uma semana. Uhum. O pé não esticava. Eu consegui ir até a porta e, ó, voltei. Demorei. Foram três passinhos e voltei pra cara de dor. Sim. Olha isso. Hum. Hum. Hum.